E tá terminando mais um Shop Tour, você que ficou aí ligadinho, anotando tudo, pegando todas as ofertas, aproveite amanhã e faça boas compras. Pois é, mas se por acaso você perdeu algum endereço, algum telefone, algum nome de loja, não se preocupa não, tem plantão agora pra você discar. Antes de dormir, disca pro Shop Tour se você tem alguma dúvida, 210-4000 ou então 813-3311, tem um pessoal pra te atender agora lá. É, e lembrando que sábado que vem tem mais Shop Tour, começando às 10 horas da manhã até meio-dia e à noite, à meia-noite, até mais ou menos essa hora que você tá aí. Agora você descansa tranquilo e amanhã logo cedo saem as compras e aproveitem as ofertas do Shop Tour que tá terminando agora. Boa noite!